Bem-vindos a mais um vídeo, gente! Hoje um vídeo que vocês gostam muito, que é a minha rotina. Ficou bem de acordar, tá de manhãzinho aqui. Nem levei a Fábio pra escola ainda, mas já tomei meu banho. Coloquei esse macacão, porque daqui a pouco mais tarde eu vou sair pra um almoço de trabalho. Ó, coloquei esse macacão, é um macacão. Adoro macacão, gente. Amo! Eu acho prático, fácil, uma peça única, principalmente pra levar em viagem e tal. Eu vou numa reunião de trabalho com uma amiga, vou almoçar eu, a Poli, e essa minha amiga, a gente vai falar de parceria e tal. Gente, olha o creme que eu tô usando. É aquele creme da Remil, do Avon. Eu trouxe vários do Brasil. Minha mãe vende Avon, vocês viram, né? Nos vídeos que eu gravei no Brasil. Eu gosto de usar esse. Esse é pra idade minha mesmo, sabe? De mais de 45 anos. Eu já acordo, já tô banho, já passo ele, ó. Já fico de enquanto com ele. Passar aqui no colo também, hein, mulherada? Não esquece. Passa aqui o que sobrou, você espalha aqui. Esse aqui eu comprei aqui nos Estados Unidos mesmo, é um que eu passo só na área dos olhos. Ó, uma gotinha assim. Ó, ok. Eu quero. Eu já tô me arrumando, que daí eu já levo a Fábio pra escola. E vou arrumando a casa, me deixando tudo prontinho, que eu gosto da casa sempre arrumadinha, gente. Aí eu passo aqui no olho, ó. Até a hora que a gente for sair pra almoçar, que vai ser lá pelas 11. Já vou ficando pronta. Agora, vou passar o meu perfume. O perfume que eu uso é esse, ó. Eu achei no lixo, gente. Parece que não tem nada ali dentro, mas ainda tem meio, ó. É porque ele tem essa coisa aqui. Nossa, esse perfume aqui é mara. Adoro. Então é isso, gente. Acompanhe meu dia. Não sei o que eu vou fazer no cabelo. Se eu vou só bater, se eu vou escovar. Vou ver ainda. Não tem que dar um jeito. Gente, vocês nem sabem. Eu perdi o adaptador da minha escova giratória, que seca e escova ao mesmo tempo. Por quê? Porque as tomadas daqui são diferentes das do Brasil. É entradinha. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. As daqui são assim, ó. Tá vendo? Ó. E as do Brasil, eu não lembro como que é. Mas é diferente. Aí eu tenho um adaptador. Perdi o adaptador na viagem, porque eu fui pro Brasil. Perdi. Que decepção. E aí, não posso fazer escova no cabelo hoje. Então acho que eu vou ficar com ele assim, normalzinho mesmo. Mas eu vou ir atrás de comprar um hoje ainda. E agora, gente, ó. A Fábio nem terminou de se arrumar pra ir pra escola ainda. Quando ela se arruma pra ir pra escola, essa é a minha rotina. Eu já venho aqui, ó, no meu computador e já libero o vídeo do Paulo, do canal do meu marido. Gente, pra eu falar nisso, vão lá seguir meu marido. Ele tá rumo a 500 mil seguidores. Paulo Londinho é o canal dele. A bolinha vai ficar aqui no final, tá? A bolinha do canal dele. É só clicar. Vamos lá. Agora eu vou liberar o vídeo aqui. Ele solta vídeo todo dia de manhã. E daí já já eu volto com vocês. Olha o que eu fiz pra eu comer de café da manhã, gente. Mingau de aveia. Eu fiz bem sequinho, bem durinho, porque eu adoro. E agora, o que eu vou fazer pra colocar canela? Eu acho mingau de aveia muito parecido com arroz doce. Não sei porquê, me lembra arroz doce. E eu amo arroz doce. Ó, gente. Eu coloco uma canelinha assim, ó. Ui, exagerei. Meu Deus. Eu comei isso no meu café da manhã. Agora eu dou aquela mexidinha assim. Nossa, pensa no cheiro. Quem gosta, gosta, né, gente? Essas coisinhas aqui, gente, é da própria mingau, tá? Indo levar a Fábio pra escola, gente, ó. Aqui é o centrinho aqui do lugar onde eu moro. Tem uma farmácia aqui. Ali tem tudo quanto é lojinha também, gente. Tudo. Tem salão de beleza, loja de celular, loja de óculos. E aqui, ó, mercado, restaurantes. E olha como que tá o dia aqui em Orlando. Meio fechado o céu. Olha ali a criançada chegando. Olha isso. Tá vendo que tem uma guardinha ali, ó, pra organizar o trânsito. Ela fica cuidando, levantando a placa de pare. Primeiro vai os alunos todos, ó. Aí depois ela abre pros carros, tá vendo? Pronto, poderosinho. A Fábio já veio pra escola de bike. Teve uma época. Outra época veio de busão, né, Fábio? Uhum, de a pé também. De a pé. Agora é a fase que eu tô trazendo ela, que eu tô morando um pouco mais longe da escola. Mas quem mora perto vem assim, ó, de bike, de patinete, de patins. Cheguei da escola, levei a Fábio, coloquei roupa pra lavar. Tá aqui, ó. Tá até batendo aqui, ó. Escutem, ó. Nossa, tá um cheirinho gostoso aqui de amaciante, de sabão. Gente do céu, que delícia. E agora, vou passar um borrinho aqui na cara. Daqui a pouco é a minha reunião. E vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar o celular aqui. E aí, gente? Vou passar alguma coisa bem simples. Só assim na olheira, que eu tenho muita olheira. Isso é de nascença mesmo, de família. Sempre tive esse montão de olheira profunda. E aí, eu tenho essas manchas aqui do lado, ó. Conseguem ver aqui, ó. Eu não sei o que que é, gente. Se é da gravidez, se é do sol, né? Do tempo que eu fiquei grávida, se é do sol. Passar só isso aqui. Bater assim, ó. Com a borrachinha. Bem simples, bem simples. Porque é dia a dia, né, gente? E daqui a pouco eu volto prontinho pra vocês verem. É assim, ó. Bem só pra tampar um pouquinho essas manchas assim. Aí eu passo um pozinho por cima e um blushzinho e já era. Pronto, gente. Já saí de casa. Já arrumei a casa. Já arrumei a cama. Arumei tudo lá. Coloquei a louça pra lavar na máquina. E agora eu tô indo pegar a polha ali pra gente ir almoçar. Vai ser um almoço com uma amiga. E vai ser um almoço pra gente falar de trabalho. É verdade. E, gente, coloca aqui nos comentários quais vídeos vocês mais gostam de ver aqui no meu canal. Porque eu sei que existem vários canais com vários outros assuntos. Tem canal que é só de receita. Tem canal que é de autoajuda. De, ai, sei lá, de coisas... Eu não sei, gente. Tem canais aí espalhados por essa internet de tudo quanto é coisa. Mas assim, vocês que me seguem aqui há mais tempo, há muito tempo, o que vocês mais gostam de ver aqui no meu canal? Coloca nos comentários que eu vou focar mais no que vocês pedirem. Vou voltar a fazer story de abandonado, lixo da vizinhança, que eu sei que vocês gostam muito. E é isso. Tô indo ali pegar a Poli. Chegamos! Olha a Poli aqui. Poli, fala oi! Oi, Brasil! Oi, Brasil! Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Eu tive uma ideia nova pros meus vídeos, que vocês vão gostar muito. Eu vou contar pra vocês. Assim que eu sair daqui do almoço, eu conto pra vocês. Olha que linda que tá a Poli. O normal. Calça aqui exclusiva. Aí vai ser uma novidade aqui nos meus vídeos, tá? E eu conto pra vocês já já. Depois que a gente terminar o almoço, eu vou começar a pôr em prática essa ideia que eu tive, tá bom, gente? E é isso. Meu look, como eu já mostrei pra vocês, é um macacão. Gente, eu emagreci. Eu emagreci, eu não fiz dieta, não. Eu só emagreci, gente. Do nada, eu emagreci sem fazer dieta. Nossa, que bom. Eu não gostei de ver. Eu emagreci uns 3, 4 quilos. Mas é isso. Não foi mais. Será? Meu Deus. Tá muito magrinha de perto. Sabe, Gé? Quando você aperta a pele das costas aqui, tá molinha. Ai, adoro. Vai, aperta o pneu. Adoro. A portão da mãe, às vezes fica durinha, às vezes fica molinha. Olha isso. Que lindo. Essa entrada. Meu Deus. Olha essas flores. Lindo demais. Olha o prato que eu escolhi, gente. Frango com espaguete, ó. Molho vermelho. A pole. O que você escolheu? Frango com molho de limão. E você, amiga? Eu escolhi esse daqui pequenininho, ó. Que é um carpaccio maravilhoso com salada. Muito bom. Gente, carpaccio. Amiga, será que eu consigo comer? Lógico, porque é tudo fininho. Amiga, eu como coisa dessas, né? Olha, gente. É carne cru, isso. É maravilhoso. Vamos ver. Como que come isso? Explica aí. Você foi pra salada ou aqui? Gente... Vou te convidar pra ir pra casa comer uns bife cru. Não, a mim nem não, né? Ai, bora lá. Comer e conversar. Vamos experimentar isso daqui. Saímos, gente, de lá do almoço. Deu tudo certo, conversamos bastante. E eu falei pra vocês que aqui no meu canal, agora nos meus vídeos, toda vez que eu gravar, eu vou tentar lembrar. Eu vou fazer um momento reflexão pra gente. Que é, assim, cada vez eu vou puxar um assunto. Hoje, o assunto que eu escolhi, a Poli tá aqui. Oi, tô com o braço pra cima, porque tá muito sol. Ela tá assim pro sol bater e não queimar só essa parte do braço. Não, é que tá doendo. Eu tô fugindo do sol. Aqui tá sol, ó. Aqui tá. Aí aqui não tá. Aí eu tô assim. E é isso, gente. E aí eu quero que vocês coloquem aqui, nos comentários, a história de vocês sobre esse assunto. Que hoje eu escolhi família. Por que que eu escolhi família? Porque eu sou uma pessoa muito família. Nossa, eu sou muito família, gente. Eu não consigo viajar sem ser, assim, pensando, ah, não, eu quero ir com todo mundo. Quero ir com os filhos. Quero ir com a Nora. Eu não consigo pensar em nada sem entrar família. E a minha família é muito unida, tanto a minha família de primeiro grau aqui, que são meus filhos e tudo, quanto a minha família do lado da minha mãe, meus irmãos, cunhadas, tios, quanto do Paulo. Minha sogra, me tomem com os meus cunhados, com todo mundo. A Poli tá aqui de prova. Na nossa família não tem briga e tal. Mas eu sei. Eu não tenho briga com a gente e nem entre eles. Ninguém na nossa família. Ninguém. Nenhum irmão, nenhum... É todo mundo, assim, ó. Todo mundo muito unido. Então, aí eu queria falar isso. O que que é a família, né, gente? É um porto seguro demais. Se alguém fica doente, eles estão por eles. Se alguém fica, um da família fica apertado financeiramente, os outros ajudam. E eu não consigo, assim, imaginar a minha vida sem minha família. E aí eu fico pensando em outras famílias, que eu já vi casos, assim, de famílias que às vezes não se dão tanto. Mas que brigam, brigam, brigam. E depois, no fim, tá todo mundo bem. Que nem aquela série que tinha na Globo, que tinha aquela musiquinha. Essa família é muito bonita. E também muito orizada. Quem aí assistia? Eles brigavam todos os episódios. Mas, no final, eles estavam na mesa juntos, jantando e conversando e dando risada. Então, família é isso. Família se perdoa. Família não guarda aquele rancor pro resto da vida. E aí eu queria que você contasse aqui nos comentários sobre a sua família. Como que é? Tipo, eu conheço casos, por exemplo, de família. Que alguém da família comete um crime e vai preso. Quem que vai lá visitar, levar comidinha? É a família. E nessas horas, muita gente some, os vizinhos, os amigos. Mas a família não abandona, né, gente? Família também, gente, na hora de uma doença. Alguém da família ficou doente e precisa de ajuda. Precisa de alguém fazendo companhia no hospital. Precisa de alguém colocando remédio. Ou numa cirurgia grave, tipo do coração. Então, quem vai estar ali em primeiro lugar, sempre vai ser a família. Outra coisa também que família faz é comprar briga. Gente, comprar briga. Vamos supor, alguém da família ficou ofendido com alguma coisa. Aí conta pra família, a família inteira fica, não, não acredito que fizeram isso com você. Família compra briga. É uma coisa incrível. É muito bom o amor de família. Mas isso é verdade, né? Na época de escola, quando alguém mexia com meu irmão, eu passava pela pessoa assim, ó. Meu Deus do céu. Eles estudavam da mesma escola. E às vezes a Poli que chegava em casa falando, Mãe, fulano fez isso com o Ju. Aí eu já ficava brava e já contava pro pai dela. E era aquela coisa, gente. É família, mas a gente nunca ia fazer nada com a pessoa. É, briga a vez de escola, mas eu fazia assim, ó. A família parece que é um só, né? A gente toma a dor do outro. E eu acho isso incrível, gente. Eu acho incrível. Por exemplo, na família sempre tem aquele negócio que Nora e sogra não se dão. Gente, no meu caso, é totalmente ao contrário. Eu super me dou com a minha sogra e eu super me dou com a minha Nora e com o meu genro. Então, aí eu fico pensando, será que é eu que tive sorte, né? Que eles também são bem legais, bem bonzinhos? Ou será que eu que também sou de boa, assim, não sou esquentadinha? Né, Poli? A Poli também se dá com a sogra. Inclusive, eu amo o beijo de sogra. E com o cunhado. Também, tenho só um cunhado. Fora a Kathleen, né? Tipo, a parte do Leandro, eu tenho só um irmão, eu tô super bem com ele também, Diego. Eu não digo. Beijo, sogro. Roberto, beijo, sogro, Nair. E ela também se dá com a cunhada do lado de cá, que é a Kathleen. Ah, super. A Kathleen não precisa nem falar, né, gente? Que é a Kathleen. O meu momento de reflexão é isso, é o valor que a gente tem que dar à família. E me conta aqui nos comentários sobre sua família. Qual que é? É aquela família barraqueira, mas que no final todo mundo se ama? Ou é aquela família zen, que ninguém briga? Ou é aquela família que tem treta séria, que as pessoas sigam anos sem se falar? Me conta aqui nos comentários. Eu vou ler todos e botar coraçãozinho e curtir. E até comentar, tá bom? Gente, enquanto não dá hora de eu buscar a Fábio lá na escola, eu vim na casa da Poli um pouco. E olha que gracinha vocês aí, que ainda não conhecem a casa da Poli, muitos conhecem e seguem ela lá também. A casa dela é toda decorada no rosinha. Olha essa decoraçãozinha de Páscoa. Que linda. Aí aqui na cozinha dela, os detalhes também são em rosa, tá vendo? Tá muito bonitinha a casa da Poli. Olha aqui. Branco e rosa, ó. Essa do cheirinho é rosa. Tem um biscoito aqui. Eu adoro comer. Ela tá fazendo um job, uma pub, um trabalho, para as redes sociais dela. Deixa eu ver onde ela tá. Ah, ela foi ali fora gravar ali, ó. Vou espiar ela para vocês verem. Gente, olha ela lá. Tá vendo? Deixa eu ir aqui pela porta. Tá fazendo o quê? Fazendo publi. Publi, gente. Ela tá divulgando a blusinha dela ali, ó. Deixa eu ver. Mostra a blusinha. Blusas Merci. Eu vou ficar com essa. Tá linda. Combinou. Super combinou. Vou pôr aqui, ó. É a blusinha. Isso. Deixa ela trabalhando ali. E, gente, não percam os próximos vídeos, que vai ser a gente indo viajar, passar o fim de semana lá com o meu filho e minha nora. A gente vai comemorar o aniversário da Poli. E aí a gente tá indo pra lá. Um voo de duas horas, eu acho. Uma hora e pouco. Se fosse de carro, dá umas 20 horas de carro daqui lá. No GPS dá menos. Dá 18. Mas sempre tem aquelas paradas pra comer, pra ir no banheiro. Uma vez a gente saiu daqui 4 da manhã e chegamos lá, tipo, 11 da noite. É muito longe. Mas a gente vai de avião, tá bom? Então acompanha os próximos vídeos. Beijos. Tchau, gente.